Bem pessoal do Blogote, eu sou o Fabiano Mazeu e hoje a gente vai conhecer esse bruto que está aqui atrás O Mercedes-Benz Arox, o caminhão mais caro da Mercedes no Brasil Roda a vinheta! Então pessoal, a gente já testou algumas coisas legais, grandes, mas Olha o tamanho desse caminhão, é o caminhão maior da linha Mercedes do Brasil Bens do Brasil, o Arox, é um caminhão 8x4, é um caminhão para operações de mineração Ele leva mais de 50 toneladas, é o motor, o mesmo motor do Acto, que tem 510 cavalos 245 kgfm de torque, enfim, é muito grande gente, ele é assim, gigante Ele tem 3 metros e 70 de altura gente, é um caminhão que tem uma operação que é muito específica Ele é um caminhão que usa assim, mineração, o que que é isso? O caminhão de mineração, ele é usado por 3, 4 anos e depois é sucata Ele é usado, não tem, não dá para fazer nada depois, porque o caminhão é judiado de uma forma muito intensa Então, são duas coisas muito importantes para esse caminhão, o custo de aquisição, ele custa 1 milhão e 100 mil reais Mas principalmente, um diferencial que é muito importante para esse tipo de operação É baixa manutenção Esse caminhão, ele tem o dobro, eles dobraram o período de troca de óleo Aliás, não é por quilômetro, é por hora de trabalho Por quê? Porque como ele anda pouquíssimas distâncias, é dentro da mineradora até a distribuição ali, na parte de serviço Só que ele anda quase sempre totalmente carregado E quase que 24 horas Troca-se os motoristas e o caminhão continua Então, vamos dar uma voltinha no caminhão e vamos ver alguns detalhes, algumas coisas Para vocês terem uma ideia de como é gigante isso aqui, tá bom? Vamos começar aqui pela frente Esse degrau aqui, ele levanta ou ele abaixa aqui para você subir Aí tem um negócio aqui que é isso aqui, um degrau de metal que você sobe Aí tem um lugar para você apoiar a mão aqui Aí você sobe aqui, pisa aqui Eu não vou subir porque senão a gente vai ter uma videocassetada E o Emerson Furia, que é um dos melhores cameramans que eu conheço, que está nos filmando hoje Ele vai dar muita risada e o vídeo não vai dar certo Ele queria que eu fizesse alguns erros nesse vídeo, mas não vai ser esse Não vou cair aqui Então você sobe, olha o tamanho aqui para você subir Na lateral aqui, se vocês repararem, o para-choque ele é separado Por quê? Se bater aqui, você troca essa peça Se bater aqui, você troca essa Tem grade protetora Ele tem... Olha a quantidade de degrau que ele tem Aqui dentro tem uma parte que eles chamam de chineleira Que é para você pôr o sapato, a bota de trabalho, sujo de lama aqui E você não suja o caminhão lá dentro, entendeu? Você deixa nessa parte aqui externa Tem outro degrau aqui para você subir na parte traseira para você ver o basculante Por falar em basculante, esse basculante não faz parte do caminhão Isso aqui é uma implementação que foi colocada depois Quando eu disse que custa 1 milhão e 100, é só o caminhão Essa parte aqui é implementada depois Esses pneus nacionais da Pirelli, eles são próprios para off-road Ele tem uns gomos bem grandes E eu estava falando com o pessoal, eles falaram que um pneu desse Se fosse andar só no asfalto, ele duraria mais ou menos 4 dias de trabalho Para você ter ideia Agora na terra, isso dura muito Outro diferencial que eles fizeram Está vendo essas coisinhas verdes aqui, esses plásticos? São para quê? Eles apertam o caminhão, põem isso e trava E aí não precisa ficar checando o aperto das rodas todos os dias É só você olhar se está tudo os pontos ligados Se um saiu do lugar, tem que fazer um aperto Então são opções e coisas que você vai fazendo para você implementar Aqui está o tanque de combustível Dois eixos aqui As duas eixos dianteiros são direcionais Esses eixos e diferenciais traseiros assim aguentam Olha gente, muito, muito Enfim, é uma coisa muito grande Eu acho que está legal Já deu para a gente mostrar um pouquinho desse bruto aqui da Mercedes Então vamos lá para dentro conhecer Porque apesar de tão bruto que ele é Lá dentro ele trata bem o motorista Vamos lá? Então gente, o interior aqui do Arox Arox Ele é... Basicamente A casca aqui é do Actros, né? Só que a parte interna aqui é tudo novo Mudou algumas coisas exclusivas E assim, tem algumas coisas que você acha até que não existiriam em caminhão, né? Mas por exemplo, a chave A chave é presencial, você não precisa ligar nada Só que deixa no painel, deixa no bolso Você aperta um botão e ele liga Tem uma tela digital aqui Muito boa, colorida Com várias funções Você comanda aqui Você tem vários tipos de funções Quantos quilômetros, tudo Freio a ar, né? Óbvio Aqui tem o freio de estacionamento Aqui são os comandos Do basculante Tem piloto automático Você acredita? Tem várias funções aqui, ó Muita função O velocímetro marca até 120 km por hora Ar-condicionado Não é digital Mas você tem... Consegue marcar a temperatura Então quer dizer, ele é automático Você consegue programar a temperatura externa E ele tem um diferencial O ar-condicionado, ele foi feito de uma forma Como ele pega muita poeira Eles colocaram a troca do filtro Do ar-condicionado Rápida Então são umas coisas interessantes Outra coisa Ele é todo de vinil, né? O banco, tudo revestido em vinil E pra limpeza Olha que coisa legal Tem uma bombinha aqui de De ar Pra você limpar E tirar a poeira Da mineração Acho que são umas coisas legais Eu acho que são diferenciais Que vale a pena a gente contar Vindo aqui pra parte de cima A gente tem aqui nesse painel Algumas coisas interessantes Esse modo aqui Chama inclinômetro Pra quê? Se o caminhão tiver com alguns ângulos De inclinação maior do que o normal Ou o basculante não levanta Pra não correr o risco do caminhão Cair pro lado Ou ele empinar Ou acontecer algumas coisas perigosas Luz de leitura Luz de luna Tem duas buzinas Ó Tem essa buzininha E se você mudar aqui Tem outra buzina E tem um botão aqui Com símbolo da Mercedes É um opcional Que é muito legal Se você apertar aqui O logotipo lá da Mercedes Lá na frente Ele fica iluminado Acho que é bem interessante E aí O que você acha De um caminhão desse De um bruto desse Que custa um milhão e cem mil reais De uma operação muito específica Que é pra mineração O que você acha De dirigir um bruto desse Escreve aí embaixo Que eu queria saber De vocês Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Na nossa apresentação Desse caminhão Diferente De um nicho muito específico De mineração Mas que eu acho que Pra quem gosta de caminhão Tudo é uma coisa bem legal Se você ficou com alguma dúvida É só responder aqui embaixo Perguntar aqui embaixo Que a gente vai responder E vou dar uma dica Muito legal pra você Se você ainda não é inscrito No blog alto O botãozinho aí embaixo Tá vermelho Se tiver vermelho Significa que você ainda não faz parte Da nossa família Francamente hein Que absurdo A gente tá rumo a 100 mil assinantes E a gente gostaria muito Que você vizesse fazer parte disso E que vantagem você tem Se inscrever Você vai receber notificações Dos nossos vídeos E o blog alto Publica vídeos Todos os dias Domingo a domingo Às 19 horas Tem um vídeo novo Pra você Com o melhor do mundo Do automóvel Caminhões Ônibus Motocicletas E sabe o melhor de tudo isso Não custa nada Então vai Clica A gente se vê no próximo vídeo Do blog alto Valeu pessoal E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto